É, meus amigos, a Nintendo deu uma paulada, mas ela acabou matando vários coelhos em uma cajadada só. O Yuzu foi de base, mas a comunidade Monster Hunter acabou de perder muito com isso também, assim como os fãs de portáteis no geral. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, mas realmente foi uma perda enorme ainda mais nas proximidades do aniversário de 20 anos da franquia. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Na semana passada, a Nintendo entrou em um processo contra a Tropic Race, que é responsável pelo emulador Yuzu. Todo mundo pensou que não iria dar em nada, porque emuladores não são ilegais. Se você conseguir fazer um emulador de forma honesta, digamos assim, entre aspas, sem utilizar nada de propriedade intelectual de quem criou ali o videogame, né? Se você quiser conseguir criar com seu próprio código, sem deixar nenhum resquício ali, de que você está reaproveitando o trabalho que não é seu, ok? Não teria problema algum. Porém, o desfecho dessa história pegou todo mundo de surpresa, pois eles fizeram um acordo com a Nintendo para evitar aí a juízo de caso, né? Para tentar já encerrar esse processo no início. A gente sabe que se um processo desse vai até o final, e o juiz concede ali a vitória para a Nintendo, por exemplo, isso pode ser utilizado, de certa forma, para outros casos. E eles também teriam muito a perder, já que a Nintendo alegou que só o Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, foi baixado por mais de um milhão de pessoas, e as pessoas conseguiram jogar o jogo antes mesmo de ter sido lançado, tá? Agora, pensa comigo aí, faz as contas, né? Um milhão de pessoas, 70 dólares, esse jogo foi vendido por 70 dólares. E esse é um caso específico, a gente sabe que vários outros jogos também foram baixados ali, as pessoas estavam sempre jogando no Yuzu, muitos deles vazados antes do lançamento. Então, imagina o quanto eles poderiam ganhar se esse caso fosse vencido, né? Fosse para frente. Então, a Tropic Race viu que isso poderia ser muito danoso e muito caro, além de você estar enfrentando uma empresa bilionária, né? Que tem muitos advogados ali ao favor dela, e você vai estendendo esse processo por vários anos no fim. Vai sair uma conta muito cara. Viram que seria mais fácil tentar resolver isso logo num acordo? Seria uma grande redução de danos para eles. O acordado, então, deles pagarem 2.4 milhões de dólares, que equivale mais ou menos a 12 milhões de reais a Nintendo. Eles foram permanentemente proibidos de trabalhar no Yuzu, hospedar Yuzu, distribuir o código ou recursos do Yuzu, hospedar sites e mídias sociais que promovam Yuzu, fazer qualquer outra coisa que contorne a proteção de direitos autorais da Nintendo, tá? Então, realmente foi privado. Eles estão proibidos de trabalhar com isso, mas a gente sabe, é um emulador de código aberto, ou seja, muitas pessoas podem já ter baixado esse código e podem aí continuar esse trabalho e, obviamente, não cometer os mesmos erros que eles cometeram, né? Que os erros principais, aparentemente, foi o fato deles estarem ensinando como descriptografar as chaves dos jogos. Então, eles meio que estavam ensinando como burlar, né? Geralmente, você não pode ensinar isso, você cria o emulador ali, o pessoal meio que tem que se virar e fazer essas coisas pra conseguir jogar. Além disso, parece que a Nintendo conseguiu mensagens dos devs pedindo ali dump dos jogos antes do lançamento pra já ir trabalhando no jogo, meio que incentivando mesmo a pirataria, ok? Eles conseguiram algumas evidências que iriam colocar esses caras contra a parede. os que eles cometeram e que poderiam fazer essa conta sair muito mais cara. Mas não saiu barato, pessoal, porque o Yuzu foi de base, mas o Nintendo 3DS também era suportado por eles. O Citra, tá? E o Citra também foi de base. Se vocês entrarem no site, aí vocês vão ver, né? Vocês não encontram mais o Citra pra baixar. A comunidade Monster Hunter perdeu muito com isso, pois foram três jogos numa lapada só, já que no mês que vem a Nintendo vai estar desativando aí os serviços do Nintendo 3DS e também do Nintendo Wii U, que eram as únicas formas de você jogar esses jogos. Outras pessoas, jogar online, você ainda vai poder jogar, né? Mas somente de forma local, se você tiver amigos ali no 3DS, o que é muito complicado, né, pessoal? Então, o Monster Hunter Generations, você podia jogar aí pelo emulador do Citra, inclusive tinha servidores pra jogar com a galera, o pessoal até desenvolveu texturas em HD. O Generations Base, no caso, né? O Generations Ultimate ainda pode ser jogado no Nintendo Switch. Temos também a perda do Monster Hunter 3 Ultimate. Poderia ser jogado no Citra, jogo maravilhoso, do qual a gente quer muito que a Capcom faça um port, né, para os consoles atuais. Agora a gente tem um motivo a mais pra isso acontecer. E o Monster Hunter 4 Ultimate, outro jogo maravilhoso, que inclusive você encontra sério aqui no meu canal, que agora com os servidores encerrados não vai ter como mais jogar com a galera. O emulador seria a única opção até que a Capcom faça a boa e traga esses jogos de volta pra nós. E aqui a gente tem a declaração oficial do desenvolvedor, tá, pessoal? Então ele fala aqui Olá, usuários do Yuzu e fãs do Citra. Escrevemos hoje pra informar que o apoio ao Citra está sendo descontinuado, não somente ao Citra, mas o Yuzu também, com efeito imediato. O Yuzu e a sua equipe sempre foram contra a pirataria, iniciamos o projeto de boa fé por paixão pela Nintendo e seus consoles e jogos e não tínhamos a intenção de causar danos. Isso aqui é meio engraçado, né? Mas enfim, eles devem se adequar a uma mensagem que a Nintendo pede ali que eles coloquem, né, nas redes sociais, que vem pra mídia, né, galera? Vemos que agora, porque os nossos projetos podem contornar as medidas de proteção tecnológica da Nintendo e permitir aos utilizadores jogar jogos fora do hardware autorizado, levar a uma pirataria extensiva. Sério? Que vocês acabaram de descobrir isso? Nossa, cara, eu realmente tô impressionado com isso, né? Eu realmente acredito que vocês descobriram isso só agora. Em particular, ficamos profundamente desapontados quando os usuários usaram nosso software para vazar conteúdo do jogo antes do seu lançamento e arruinar a experiência de compradores e fãs legítimos. Chegamos à decisão de que não podemos continuar a permitir que isso ocorra. A pirataria nunca foi a nossa intenção e acreditamos que a pirataria de videojogos e de consoles de videojogos devem acabar. A partir de hoje, colocaremos nossos repositórios de código offline, continuaremos nossas contas Patreon, servidores do Discord e em breve fecharemos nossos sites. Esperamos que as nossas ações sejam um pequeno passo para acabar com a pirataria das obras de todos os criadores. A gente sabe que lutar contra a emulação é quase impossível, então um projeto cai, eles pegam código aberto e revivem outros, inclusive já tem algumas notícias aí rolando de que outras pernas do Yuzu já estão subindo, tá? E seguindo as diretrizes certinho para não infligir nada ali da Nintendo para conseguirem existir. E agora, pessoal, sem o Citra, está na hora da Capcom fazer a boa, ouvir a comunidade e em algum momento aí trazer esses jogos, cara. O ano do aniversário era o momento ideal para isso acontecer, né? A gente ter acesso aos jogos antigos, eu sei que não é todo mundo que vai aderir a esses jogos, mas, poxa, não tem uma forma de jogá-los, é como o pessoal fala sobre emulação, né? Os emuladores é o que preserva a sua experiência ali com jogos antigos que não estão mais acessíveis, pessoal. Então, espero de verdade que a Capcom esteja trabalhando aí nos bastidores para trazer esses jogos para a gente, né, pessoal? A gente sabe que o Nintendo Switch ainda tem outro emulador operando, que é o Rio Jinx, não sabemos se a Nintendo vai partir para cima deles também, se eles deram brecha legal para isso, mas, de qualquer forma, já parece ser uma medida da empresa meio de contenção e preparação para o lançamento do próximo hardware, onde ela quer meio que evitar de certa forma e, de alguma forma, também intimidar, né, alguns desses devs, já que uma empresa bilionária que tem muita grana ali para colocar advogados nas suas costas, né, você não quer ter uma empresa dessas ali batendo na sua porta, certo? Então, de certa forma, já intimida para o lançamento aí do Nintendo Switch 2. Mas é isso, pessoal. Queria saber aí, você que é jogador de Monster Hunter, o que você achou dessa notícia, tá bom? O que você achou desse caso, no geral? Deixa aí nos comentários, vamos falar sobre isso. se quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro e assista os meus dois últimos vídeos, o evento aí falando sobre o aniversário de 20 anos, a Capcom já anunciou os planos, beleza? Também o meu vídeo de builds aí, das builds mais fortes de Great Sword. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto